O alerta para uma nova crise de falta de água em Ribeirão Preto está aceso. A redução das chuvas para essa época do ano preocupa a promotoria de meio ambiente. Medidas eficientes precisam ser tomadas agora para que a população não sofra durante a estiagem. Os três primeiros meses do ano revelaram que o índice de chuva em Ribeirão Preto está abaixo da média. Em março foram 14 dias de precipitação, com acumulado de 104 milímetros de água. 37% a menos que a média climatológica. A redução das chuvas nessa época do ano liga o sinal de alerta da promotoria do meio ambiente. O risco de faltar água é iminente. É muito importante que os municípios, a partir de agora, se organizem. Tendo um plano de contingência devidamente elaborado, tendo o plano B devidamente elaborado e pronto para ser acionado. Porque se a gente for contar apenas com a natureza, considerando a degradação que o homem vem causando a ela, nós passaremos um período muito difícil em termos de falta d'água. Com cerca de 700 mil habitantes, Ribeirão é a maior cidade abastecida pelo Aquífero Guarani. Uma fabulosa reserva de água subterrânea que alcança oito estados e três países vizinhos, com um volume estimado de 45 quatrilhões de litros. Mas a exploração tem o seu preço. Estudos já mostraram um rebaixamento de 70 metros no nível do aquífero, com uma média de um metro por ano. Isso aumenta a dificuldade de captação de água em poços cada vez mais profundos. É importante que os governantes, que os políticos em geral, que a população tenha consciência disso e que a gente passe, de fato, a adotar condutas que sejam ambientalmente corretas. Porque nós estamos muito perto, muito perto, de não ter como mais reverter esse cenário. Isso implica na extinção da humanidade. Esse advogado complementa que é preciso criar uma política de conscientização do consumidor. Se não houver o uso racional da água, a crise hídrica pode ser gravíssima. O fornecimento do líquido é um serviço essencial. No entanto, a água é um bem finito. O consumidor também não pode ser simplesmente penalizado com a falta desse produto na última hora. A gente sabe do problema com antecedência e é importante que a prefeitura trabalhe com isso. Não dá para você também jogar lá na frente um aumento de tarifa para tentar fazer a redução desses recursos, do consumo desses recursos, simplesmente por conta de uma escassez que não foi trabalhada anteriormente. Equipamentos que precisam fazer manutenção que se façam com bastante antecedência. Não dá para você ter a alegação de uma quebra de bomba d'água quando o problema já é previsível. Então você precisa trabalhar a manutenção desses equipamentos, você precisa fazer campanhas de alerta à população para que tome consciência disso e faça o uso racional desse recurso. Ximeno Osório para o Jornal da Clube. O Daerp não se manifestou sobre o assunto.